Tio, olha isso pessoal, eu limpei todo o meu quintal, não tá nem com uma hora, olha aqui gente, olha, 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 olha o que é folha pra tudo quanto é lado, olha a ventania que tá aqui, tá vindo pedra, gente do céu, olha, olha a nuvem de poeira que tá sobre a cidade, ó, misericórdia, olha que é folha gente. Deixa eu vim daqui pra vocês verem, olha aqui as árvores como fica, olha lá pessoal, olha a nuvem de poeira que tá sobre a cidade, dá pra ver nada, 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 ó, muito vento, eu tinha limpado o quintal todo, lavado tudo, tudo. Olha isso pessoal, deixa eu vim aqui na rua um pouquinho, olha lá gente, a nuvem de poeira que tá sobre a cidade. Deixa eu mostrar aqui, ó, muito, muito, muito vento. Agora acho que acredito que a chuva vai vir, né, olha lá, a matinha aqui perto de casa que eu falo pra vocês é bem na esquina da minha casa. Minha casa é aqui, aqui já é a matinha, olha aí pessoal. Natureza, né, mas Deus abençoe que vem uma chuva mansa, né pessoal. Olha o raio aqui, ó, vai pra dentro raio. O raio tá pelado, ó, foi patosa, cortou todo o perolinho dele, né raio. Olha, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ó. Misericórdia, senhor. Olha, olha a minha área, gente, olha isso. Olha. Vai ter muito serviço pra mim amanhã, ó. Ó. Muita sujeira. A minha horta. Olha, gente, até aqui atrás sujou tudo. Olha como tá, pessoal, minha hortinha. Tá lindinho. Olha, o vento derrubou todas as madeirinhas ali, ó, do meu... Deixa eu ver. Gente, já colhi as couve daqui hoje, ó, pra mim fazer. O manjericão tá ficando lindo. A salsinha. Olha, vamos ver. Uma coisa pra vocês aqui que eu tô admirada. Aqui, gente, é onde eu jogo todo as cascas de alimento, né. As cascas de ovo, laranja, né, cebola, né, sabe. Eu jogo tudo aqui. Olha, gente, o vento tá muito forte. Aí eu vou colocando aqui, olha que bem. São as sementes de abóbora que eu tinha jogado aqui, nasceram todas. Muito lindo, né. Olha, o alecrim, muito bonitinho também. Olha o lírio, laranja, pessoal. Tá ali, ó, florido. Nasceu alguns milhos só. Minhas mandioca nasceram todas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, só que também alguns cascinhos de milho que nasceram, né. Tá bonitinho. Ó, gente, mandioca nasceu. Aqui também eu pratei. Mandioca, os quiabos, ó, os cascinhos de quiabos nasceram todos. Ó, couve. Essas aqui são mudinhas de couve que eu prantei hoje, ó. Aqui, aqui. Elas vão ficar assim por causa do vento, né. Mas depois que vinha a chuva, dá uma melhorada boa. E é isso, pessoal, ó. Vento, sujeira. O mais importante é que vai chover, né. Tá precisando. Olha o céu aqui, ó. Bem carregado. Olha como tá o pé de goiaba, gente. Carregadinho, ó. Goiabinha. Olha aqui as goiabinhas. Olha. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí, curte, comenta, compartilha, tá bom? Deus abençoe a tarde aí de cada um.